E aí pessoal, que tal a gente dar uma voltinha e conhecer Maceió de moto? É, tá aqui preparado já ó, a GoPro, capacete, Maceió na visão da moto, isso mesmo. Vamos dar um rolé de moto comigo? Bora lá? Bora! Bom, chegando aqui, vamos fazer um retorno, né? Que a gente vai pro lado esquerdo, indo reto aqui, você vai já começar a querer sair da cidade, mentira, mentira, porque logo na frente ele já tem o centro ainda, pra sair da cidade ainda vai um pouco mais longe, né? Indo reto você vai pro centro e depois você começa a pegar ele pra ir do francês, pra ir do Gunga, pra ele ir reto, né? Agora daqui a gente já vai logo na frente ali pegar a direita, né? Que na próxima rua já é a rua da praia, né? A primeira praia que a gente vai encontrar é a Praia de Pajussara Essa é a praia que a gente mora aqui Então a gente vai descer aqui na churrascaria do Gaúcho É, tem o Gaúcho aqui, gente Vou colocar a sua esquerda aí, ó É a churrascaria, essa daqui mesmo, ó E ali tá a maravilhosa praia Tá vendo aquele escoqueiro ali? Aqui já é o início da Praia de Pajussara Se você olhar um pouquinho lá pra direita, daqui a pouco você vai ver ali já Olha lá, ali na ponta já é o começo E é isso aí Agora o sol tá indo embora, né? Já é tarde Agora já deve ser umas 4 horas, 4 e meia da tarde já E o sol já começa a descer Só acho que a praia é bem longe, né? A areia, no caso, né? Esses prédios que estão na frente Acaba não atrapalhando o sol da areia Diferente do Bonaero Camboriú Porque o Bonaero Camboriú, por que eles estão fazendo aquele aterro lá, gigantesco? É justamente porque os prédios É, dava muita sombra cedo ali na areia, né? Quando era aí, eu acho que 3 horas da tarde, 2 e meia, 3 horas Já tinha sombra na areia E aí, quem ia pra praia, ficava a pia da vida, né? Aí eles estão fazendo aquele Aquele alongamento na areia lá em Em Balneário Camboriú, Santa Catarina Pra o pessoal curtir mais praia, né? Ter mais sol e tal Aqui não, aqui não tem isso Ó, se você ver pro lado direito aí Tá longe Pro sol chegar lá na areia ainda Bem longe Então, graças a Deus, tipo de Bonaero aqui não tem Por quê? Porque essa faixa que é muito longa, gente Onde estão os prédios até chegar na praia é muito longa Longa mesmo Esse é o ponto que a gente trabalha, ó Do lado direito aí Já é onde a gente faz o nosso trabalho Do lado esquerdo tem o Parmegiana É um restaurante muito bom A gente vai falar sobre restaurante daqui uns dias Vai dar uma dica pra você Onde comer aqui em Maceió Pra esses melhores lugares Do lado direito ele já tem a feirinha Ó, a feira aí, ó Essa é a feira Pra eu entrar aqui Assessoramento Tem vários assessoramentos igual esse aqui, ó Pra você colocar teu carro Bem bacana mesmo Bom, seguindo A gente já começa a entrar aqui em outra área da praia Que chama Praia de Ponta Verde É, a partir daqui A gente já entra na Praia de Ponta Verde Essa aqui é uma parte mais nobre, pessoal Né Por que eu digo nobre? É porque aqui é onde estão esses prédios gigantescos aí do lado esquerdo Onde moram as As pessoas mais abastadas Da grana, né É, essa praia aqui Essa praia tem os bares mais descolados também Né É Os barzinhos badalados Eles ficam nessa região aqui Vamos começar aqui com Canoa Olha o Canoa aqui, ó Esse é famoso esse bar aqui, viu Pra mim é o mais preferido Tem som todo dia Música ao vivo E eu acho muito bacana Esse barzinho Além do Canoa Ainda tem um Lopana Que é logo à frente aí O Lopana também É um barzinho bem descolado Sabe É, da hora aqui São os que mais lotam todo dia Que é agitado Lopana aqui, ó Esse aqui Esse azul aqui, ó Ó que barzinho também Bem top Também anda lotado direto Música ao vivo também com Asi Todo esse outro dia E o pessoal se diverte no Lopana Essa parte da praia aqui É uma parte também Que tem várias atividades É Quadra de Vôlei Futebol Tem canoagem Tem natação Enfim E aqui também Logo à frente Você vai também Não vai ver agora Porque a da maia tá cheia, claro, né Mas tem um famoso caminho de Moisés Canoa do lado direito aí O jangadeiro E aqui tem o caminho de Moisés Também é feito por aqui Bem bacana também Bem massa Essa praia Ela é Fata luda demais Bem organizada Limpinha Calçadão grande Aqui na frente também tem um negócio Que o pessoal adora Eu amo Maceió Eu não gosto de dar uma fotinha, né Na cidade Com esses dizeres aí Logo na frente O que quer ver? Também fica a gente Eu agradeço essa parte da praia aqui Justamente pra tirar foto Nesses letreiros aqui Aí, ó Eu amo Maceió Eita, nós Só gosto de tirar foto Nesse lugar aí, gente E logo ali na curva Tem o nosso amigão Nosso parceiro Claudião da Lodgebox Agora ele não tá fechado, né Porque sobe o peso e 5 Mas é aqui, ó Do lado direito Aí você vai ver já Esses food trucks Lá embaixo Lá tá o Claudião, ó Ó lá Laranja Oranjebox E lanchebão da gota Agora ali no Oranjebox Eu tenho vários Um pouco outros franquistas De lanches Que em breve nós vamos estar divulgando Aqui é o farol Do lado direito aqui Essa maré é baixa também E vai longe Daqui pra frente, gente A Praia de Jatiuca Já começa A Praia de Jatiuca Acaba Ponta Verde Minha Jatiuca Que também é uma praia Bem frequentada Onde fica vários hotéis E também tem os rios Bacana Essa também é uma parte Bem movimentada Aqui já é mais frequentada Assim Eu tenho observado Por moradores locais mesmo O pessoal gosta De curtir a praia aqui Jogar um vôlei É bem frequentada Essa praia Pelos locais Aqui da cidade É uma praia mais tranquila As praias mais famosas Que você sempre ouve falar É a praia De Ponta Verde E a praia de Pajussara Essas sim São bem faladas É onde fica as prisas naturais Aqui em Pajussara Então é bem frequentada Aquela região ali É legal que você pode ver Que tem Duas vias bem largas Aqui na orla Bem confortável Sabe Então assim Você pode andar tranquilo Aqui Não fica aquela coisa E não fica aquela coisa Paçocada Aqui É bacana Agora tá meio Um trance bem bravo Porque A hora de rush Tá começando Chega a hora de rush Aí não vai A parte aqui Que já tá bem Empaçocado mesmo Bom Pra quem conhece Aqui no Nordeste Muita gente conhece É claro Até em termos de Brasil O Carninhos Maia Ele mora aqui Nessa região aqui De Jatiuca Um desses prédios aí Não sei qual Não é Jatiuca não Desculpa Errei Cruz das Armas Desculpa É logo mais na frente Ali Cruz das Armas Cruz das Armas Ele mora na Cruz das Armas Fica um pouco mais na frente Falei besteira O Carninhos Maia Influência muito Famosa aqui no Nordeste E logicamente No Brasil Né Bomba Ele De vez em quando Ele se encontra Na praia aqui Ele gosta de adiantar Por aqui E o pessoal pira Viu É uma celebridade Aqui mesmo Viu Pensa num cabarretado Também agora Investiu em Franquias de lanche Né Tá vendo Vendendo franquia Dessa Um rapaz Que Tá abraçando tudo Olha que delícia Dá um rolé na praia Gente Hã Sente a vibe Aí ó O Mcdonald's Quem não gosta Do Mcdonald's Né Também tem Mcdonald's King Burg Burg King Tem de tudo Capital né Gente Capital é assim mesmo Eu amo andar de moto Na praia Cara Prefiro mais do que carro Vixi Ah vibe é outra Dentinho na cara É outro nível Gente Localiza Quem quer lugar um carrinho E aí vai Bom Além de estar dando esse rolê Mostrando pra vocês Aproveitando pra mostrar pra vocês Aqui um pouco a orla Da capital Maceió Alagoas Mas na verdade Eu tô indo lá buscar a Dona Erika É Minha amiga A Dona Erika A Dona Erika arrumou um Um salão Que fica do outro lado da cidade É longe Rapaz É longe Ela foi dar um trato na Juba Né Ele veio lá nove Pasme Lá pelas dez da noite Outro trem demorado Deixei em caber de mulher E essa parte que eu tô indo Fica na parte alta da cidade Que chama aqui Nós temos a parte baixa Né Daqui a pouco Vamos subir 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 Pra caramba Agora aqui há um desvio Né A gente sai um pouco Da parte ali da orla O desvio é pequeno Vou fazer esse contorno aqui Daqui a pouco a gente volta Novamente pra orla Daqui a pouco eu vou ter que Começar a subir pro lado esquerdo Aqui Que é a parte alta da cidade Pra ir uma rodovia E é longe É longe Na verdade eu vou formar Só um pedaço de trajeto Porque se não Vocês vão ficar até tontos Tanto ver aí Mas é É longe pra caramba A cidade é bem movimentada Sabe Nossa pra onde você vai Que tem carro Não é uma capital né gente Se não me engano Que tem mais de 600 mil Não Que 600 mil o que Tá louco Mais de milhão Mais de dois milhões De habitantes aqui É grande pra caramba Mas essa cidade Você pode ver Que ela é limpinha Organizada Você não vê lixo na rua Quando você passa Tá tudo organizado O pessoal tá arrancando Esse matinho agora Do lado direito A prefeitura tá Tá limpando a cidade Tá pintando os meio fio A cidade é bem cuidada Bem cuidada mesmo Bem organizada Voltamos pra orla Aí ó No trânsito parado aqui Fim de tarde né Já começa todo mundo Se movimentar Pra voltar pra casa E aqui na próxima rua Eu já começo a subir Já saio da orla né Essa é a parte da praia Que eu não acho Tão bacana Até porque Você pode ver Que você não vê Nem quiosca Nesses pedaços da orla Porque a maré Que é muito brava Não dá muita gente Então Acabou ficando Meio que deserto Aqui ó Nem estrutura tem aqui Porque a maré Aqui não é boa não Nessa região aqui O mar não é Não é bacana não Aqui é mais pra Cultivo visual Pra se for Gostar de tranquilidade Pra morar no caso né Esse lugar é excelente Vamos subir Essa é uma avenida né Que é muito movimentada Porque ela dá acesso A vários bairros Bairro Jacintim Que é um bairro bem Popular aqui na cidade Olha um doido É E também Tem vários shoppings Também nessa avenida Aqui Acho que tem três shoppings Shopping Tem atacadista Tem uma loja Chamada Neloide Também Que é muito famosa Aqui Aqui é um bairro bem Neroi Neroi Leroy Muito bom também E aqui agora Só tá arrumando Esse pedaço da avenida Que estão reformando Pode vir do lado esquerdo É tudo Picotado Acho que Rede de esgoto Então tá virado Um croc Esse pedaço ainda Mas é muito acessado Essa avenida Aliás Eu acho até pequena Pelo tanto do trânsito Parece que o trânsito Pesado da gota Então a parte da frente Eles já recaparam Dessa aqui Pronto Esse pedaço Começa a recapor Um pedaço novo Aqui de asfalto Estão fazendo em tudo Falta pintar aqui Nas faixas Porque a gente fica Meio Perdido aqui O que é de quem Aqui Que parte pode ir Que parte você pode ir Do asfalto É isso aí Parar aqui na frente Tem um sinal aqui já Aqui tem moto com força Gente Pensa numa moto Aiada Está de grande né E outra coisa O preço de gasolina Aqui tá Só moto mesmo Gente Pra gente aguentar Dar uma voltinha Porque ele é de carro Deus me livre Imagina a viagem de Kombi Aqui nesse lugar Olha a fila Olha o tamanho dessa fila aí E um tanque de gasolina Tá louco A moto Não A moto é tranquilona Gasta pouco Você consegue fugir Dessas filas aí Nessas filas imensas Que a gente pega Em sinaleiro E é mais rápida Eu adoro moto A Eric na chegada Não Morre de metro Quando entra no corredor Então ela pira Cada tapa no pé da uria Aquela menina Que fica até Surb Ô mulher violenta Tapa e beliscão No bucho Aposto que todo mundo É assim né Que tem esposa aí Que anda de moto A grande maioria É andando e o moído Atrás Cuidado Não vai me bater Olha o carro na frente Coisa de mulher Na verdade Só que é só Bem da gente né Olha o shopping Esse é um shopping grande novo Que acabou de Ser feito aqui Ó Que gigantesco Pra mim é o melhor shopping Aqui da Da cidade Tem vários Mas esse é o maior Mais confortável Do lado de Olha lá Um shopping grande mesmo Tem vários aqui Contando por baixo Deve ter uns Trinta shopping Aqui E do lado direito É o Nelore Nelore Lerói Também é bem famosa Essa Lerói Tem de tudo É gigante Gigante Bom A partir daqui Do lado esquerdo Aí A gente vai começar A pegar uma rodovia Aqui E aí a gente vai subir 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 Até chegar Na parte alta Da cidade Lá É longe Essa pegada Aqui Gente É só morro Acima Agora Ó Ó Ó Que grande É grande Bicho Aí E do lado direito Já visto Lá em cima Lá um atacadão Tem um atacadão Tem um açaí Nossa Tem muito atacarejo Aqui do pessoal Muito atacarejo Atacadão Também Rapaz Deve ter uns 4,5 Atacadão Na cidade Que eu conheço Tem vários atacadões Nos bairros Também Uma capital dessa Tem que ter mesmo Porque vários restaurantes Não está a gente comprando É muito consumo E o engraçado O atacadão E desses Atacadistas Eles ficam em vários pontos Da cidade Tem esse aqui Que é de um lado Bem longe Da outra ponta Que também tem atacadão Ele distribuiu bem Assim na cidade Sabe Então é Bem bacana Que pra você se movimentar E se locomover Pra comprar essas coisas Tem sempre Tudo muito perto de você A cidade é muito bem planejada Bem distribuída Essa cabeleireira Ficou longe pra caramba Ah Luiz Mas perto da sua casa Tinha um salão Bicho Tem uns 300 Na rua que eu moro Só que O que faz No cabelo da Erika É só essa mulher É especialista É só ela que mexe Que faz esse tipo De tratamento Do processo No cabelo da Erika E E aí tem que vir aqui Que é só ela que faz Fez curso de São Paulo É especialista Rapaz Só cuida de artista E da diva É claro E daqui a um dia Só vamos saber O que ela fez no cabelo Lá no Instagram Tem que ir no Instagram Lá Pra ver que a Erika Ela mudou Da água pro vinho É outra pessoa agora Já era gata Agora ficou mais gata ainda Olha que legal Gente ali tem um circo Quem não gosta de circo Deixa eu mostrar pra vocês Um circo Gente Olha gente Tinha uma tradução Que tá querendo morrer Querendo morrer Aí É um circo humilde Mas é um circo Eita Quando eu ir nesse circo É chamado Circo do Linguiz Circo da Sandra Leva o nome da minha irmã Olha que gracinha Eita Como a gente se divertir Nesse circo Né Gente do céu Eu ia muito no circo Do Linguiz Da minha época Claro né Eu sou velho pra caramba Então Que massa Show de bola Vamos continuar aqui Continuando aqui Vamos subir né Vamos ver como é que sobe Sobe muito gente Essa é a vida também Que liga vários bairros Né Aqui todas A maioria das vias São assim Dupla Muito bom Você locomover Fácil Você sabe né Gente Cidade grande Também é boa Mas sempre tem aquele lado Que infelizmente Todas as grandes cidades Existe né Que é O pessoal morando em costas Morando em morro Do lado direito Já vai ver Aqui também tem muito disso As pessoas correram risco Morando em lugares Que realmente É muito perigoso Olha aí Fazendo as casinhas Nos barrancos E é complicado isso Mas vamos lá Continuar subindo aqui Ih rapaz Eu tinha que descer Aquele piaduto ali Oita Ele errei aqui A mão Se bem que nem dá Para descer ali Para o jeito Vamos retornar aqui Vamos pegar a direita Cidade grande É ruim por causa disso Se dá uma piscada Você já erra o caminho Vamos ver Tem muito carroceiro aqui Gente Tem um carroceiro na frente Aí Muito carroceiro Para carregar os entulhos Então esse carroceiro Faz um bom trabalho Na cidade Porque Tem que ir para a cidade Tudo bem que depois Deve ter terminado o horário E dar uma travada No trânsito Mas É necessário Alguém precisa fazer esse serviço Deixa eu dar uma olhada Para onde eu vou Aqui pessoal Que até eu estou perdido Aqui agora Vamos lá Eita Nós Vamos ver Vou sem saída Vou voltar Para o mesmo ponto Vai vendo Transtorno Agora Para sair daqui É Quem anda em cidade grande Aí sabe Quando você erra Uma entrada Depois Para você se achar É um transtorno Tudo muito longe Retorno muito longe Vamos lá Só para a esquerda Aqui agora Eu estava aqui Nessa rua Eu voltei para ela Agora eu vou reto Vou pegar para a direita Vou tentar entrar lá na frente Vamos ver se aqui tem saída Tem não Rua sem saída Vamos mais para frente Você vê que o asfalto Aqui é bom Asfalto aqui Quase toda a cidade A malha asfáltica É muito boa Ficou sem saída E a rua asfáltica Aqui é muito boa Viu gente Você não vê muito buraco Vem cuidado Aqui a malha asfáltica Aqui acho que vai dar Vamos entrar para a direita Agora sim Agora vamos até lá na frente Ver onde vai dar Esse negócio Vai ter que dar em algum lugar A gente vai ter que sair Dessa enrascada Aqui Bom Passei em frente Do círculo lá de novo E voltei novamente Naquele ponto Que eu estava subindo Ali E vamos ver Vou ter o mesmo ponto Gente O que eu faço agora Vamos sair daqui Jesus Vamos lá Vamos entrar lá na frente Não vou tentar achar uma saída Passei frente Sendo caldo de cana Passei em frente Dessas casas aqui Eu falei para vocês Que é do morro Na encosta Vamos parar lá naquele topo Para ver Para que banda que eu pego Só sei que eu tenho que Entrar Mas aqui também Só vem Quando eu vim Ele vai do viaduto Que loucura Eu vim de lá para cá Porque quando eu vim Vim um caminho diferente Quando eu trouxe a Erika Eu trouxe ela cedo E então a gente está agora Já final de tarde Está escurecendo já Eu vim para o viaduto Mas estou vendo Que ele só vem Tem que pegar outro caminho Então Deixa eu dar uma parada Aqui gente Para me pensar Vamos lá Deixa eu contornar aqui Olha É Só vai mesmo Deixa eu entrar Nesse lugar aqui Eita Campão Campão de chão batido Quem já nunca jogou Num campinho desse Os antigos Estão dizendo Hoje em dia As crianças não sabem Nem que é campo assim Eu já joguei muito futebol Num campo desse E o pessoal usa Para treinar também Para aprender a dirigir Tem um carro Tem uma moto Quer um espaço melhor Para aprender a dirigir Do que esse Fantástico E olha também Esse campo gente Pelo amor de Jesus Cansa só de ver Ah já perna Para correr Esse tamanho de campo Ah e ego Será que é um profissional Gigantesco Isso aí Bom Dá uma parada aqui Dá uma olhada no GPS Não coloquei no GPS Achei que ia acertar Deixa eu colocar no GPS Aqui para Para adiantar o meu lado Aqui Pronto Coloquei no GPS Agora vai Vambora Aqui tem muito sorvete Sorvete artesanais Caicó Tem um sorvete direto Sorvete Caicó Caicó Toda vez você vai Tem Caicó Ah e ego É uma gravação Que colocar no carrinho E ele fica só Sorvete caicó Sorvete caicó Caicó E noite Tocando essa musiquinha Estou na praia Eu gosto Estou em casa Ele passa na rua De frente de casa Aqui Deve ter uns 300 Carrinhos Dei essa grande cidade O sorvete é bom Viu Gosto gostoso Vambora E continua subindo Essa rodovia Uma rodovia Também importante Que liga os bairros E daqui a mais uns 15 minutos Eu chego no destino Vamos lá O que é uma região Essa região aqui É de madeireira Várias empresas Grandes empresas Cervejaria É uma região Muito pujante Aqui Sabe Bem legal mesmo Se você comprar madeira É só você vir Para essa região Aqui Madeira Muita Muitas Material de construção Gigantesca É a parte que tem As grandes empresas Para você comprar Em quantidade Mesmo Aqui a cidade É bem dividida Nesse quesito De empresa Sabe Então Na parte alta Da cidade Você encontra Várias empresas Desde Peleiros Madeiras Enfim Tudo que você Quer encontrar Você encontra Aqui nessa região Aqui Tudo 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 Você entrou Nessa rodovia Que você compra Isso é uma cidade Que tenta Muita ciclista Nossa senhora Mas quando eu falo Ciclista Não é aquele ciclista Que vai trabalhar De bicicleta Não É ciclista mesmo Esse tem a roupinha Capacetinho Caramba É uma capital Que eu mais vi Ciclista Até hoje Eles levam isso Muito a sério Viu Ele sai de madrugada Tem uns carros Batedores Com giroflex Em cima Tudo Sabe Para proteger Os ciclistas Que está ali na frente Para que não haja Autropelamento Então aqui A organização Em termos Assim desse Pessoal Que gosta De pedalar É grande Viu É a turma Do pedal São grupos Gigantescos Em várias partes Da cidade Tem esses grupos Em várias partes Muito bacana Também Uma cidade Dessa Com esse asfalto Maravilhoso Aqui é complicado Para o cara Andar Nesse horário Tem um horário Específico Também Geralmente Eles gostam De ficar Mais próximo Da praia Lá É mais tranquilo E de preferência Eu já observei Que eles andam Cedo 4 e meia 5 horas Já começa a ver Por que isso? Porque não tem Ninguém na rua Ainda Tem muita Pouca gente Andando na rua Para eles Além de estar fresquinha Mais seguro E tal E é de várias Idades Que eu vejo É bacana É isso E continuamos Aqui gente Subindo Começou a ficar Já deve Agora ser Mais 5 e meia Já 5 e 5 e meia O trânsito Começa a ficar Mais pesado O povo Começa a voltar Para casa A coisa Começa a ficar Mais feia No trânsito Porque o horário Do rush É esse Das 5 Até Mais 7 e meia 8 horas O trânsito É pesadista Tem lugar Na cidade Que a coisa Fica feia Aqui ainda Tá bom Pra caramba Tá fluindo Bem o trânsito Mas de parte Da cidade Que De carro De moto De moto Não De moto Igual falei Pra vocês A moto É bom Por causa disso Você vai Lá na frente No sinaleiro Tranquilo É igual De carro Com as filhas Intermináveis Sinal fecha Uma vez Sinal fecha Duas vezes Fecha Três vezes E tá No mesmo lugar E complica Né A gasolina O preço Que tá Puts Chega Doeu o coração Chega Doeu o coração Cada A parada Dessa Mata A gente Do coração Bom Até que Enfim Cheguei Aqui Né Próximo Da onde A Erika Tá Como ainda Não tá No horário Vou mostrar Pra vocês Esse shopping Tem um shopping Grande Também Que tem Nessa região Né Da Cidade Da parte alta Da cidade E vamos dar uma olhadinha Ali Bata Tempo Né Mostrar o shopping Pra vocês Vamos ver Aonde Entra Onde tem Entrada De moto Porque Nem todo Shopping A entrada São iguais Né Aqui No nordeste Por exemplo Tem entrada De carro E tem Entrada De moto Separado Não entra Junto Tá no sul Em várias Regiões A mesma Entrada Pro carro É entrada Pra moto Mas aqui Não Aqui são Entradas Diferentes Né Entrada De moto É pra cá Portão 2 Vamos lá Shopping É grande Pra caramba E eu preferi Estar no estacionamento A gente deixa Fora Acho que Por causa De bicharia Pra moto Estar roubada Não vale a pena Prefiro pagar Sempre Que deixar a moto Fora Segurança Hoje É o primeiro lugar Né As vezes Tem uma economia burra Que não vale a pena Olha o estacionamento É gigante Quase a pessoa Direita de novo Gente É aqui Aqui eu entro no chão Fico tranquilo Eu sei que ninguém Vai mexer na moto Vamos lá Seja bem-vindo Utilize o cartão Ou aguarde Emissão automática Oito reais Até quatro horas É barato não Mas vale a pena E olha o tanto De moto Que tem É moto É moto com força Cuidado bem Né Sacaram Mas você ia roubar Uma moto dessa Chegamos Pátio Maceió Shopping Shopping Pátio Maceió Legal Vamos lá E aqui Está o circo Máximos Né Esse aqui Já é famosão É estruturado Caro Também Né Olha os bichos Graças a Deus Eliminaram os bichos O negócio tem bicho assim Só no gesso Olha que legal Aqui é bicho de verdade Né O leãozinho ali Antigamente Eu lembro Quando eu era mais criancinha Que esses bichinhos Eram de verdade Sofria pacas Hoje não mais Graças a Deus Bem estruturado Esse circo Viu Tudo pintadinho Tudo novinho Show de bola Os valores Não tem Esse palhacinho Qualquer coisa boa No circo Nossa época Bonito Olha que atraso bacana Segunda Sexta Às 20h Hoje tem show Tem sim senhor Sábado Domingo Feriado 4 6 E 8 Horas da noite Última semana Promoções 10 reais Olha que beleza Todos os setores Todos os dias Setor lateral Todos os dias Aliás Platação máxima 499 pessoas Agora dá pra vir 10 pila Vamos ver se tem Tem álcool em gel Aqui Tem Impressiona Show de bola Isso aí Vamos curtir um circo depois Isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mostrando um pouquinho Maceió Da visão Da moto Beleza Semana que vem tem mais vídeos Pra vocês Estamos preparando coisas Maravilhosas Dicas Importantes Pra você que vai viajar Tá vindo pra Maceió Tá vindo pro Nordeste E eu tenho mais dicas Pra vocês Sensacionais Que vocês vão gostar muito Acompanhe no próximo vídeo Ok Forte abraço Fica com Deus Tchau